Fala pessoal, seguinte, essa semana eu tô viajando, então decidi deixar vocês aí com mais uma música de um dos shows mais legais que eu fiz no ano passado, ano de 2017, foi com guitarra de Gustavo Queiroga. Assim que eu voltar, os vídeos novos voltam também, tem bastante vídeo legal pra 2018. Falando um pouco sobre essa música, é uma música bem legal, ela ainda não tem nome, mas é uma música muito legal, eu gosto muito dela, tem bastante variação rítmica, ela é muito surpreendente, você nunca sabe o que vai acontecer. Então fica aí com a música, se você gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e também não esquece da promoção que tá rolando no meu último vídeo, do review das peles, assim que a gente chegar a 300 inscritos, beleza? Então assiste agora, depois assiste lá o último vídeo também, se você ainda não assistiu e é isso aí, grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.